Estamos aqui também com o craque Dal, um dos grandes jogadores aí do elenco do Matro A. Dal, dois jogos, duas vitórias, nenhum gol tomado, cinco gols feitos. Parabéns, boa noite e analisa a partida pra mim, irmão. Boa noite, Caju. Graças a Deus conseguimos mais um objetivo, né, a vitória de hoje. Quanto não tomar água, a gente vem trabalhando nisso. O ano passado a gente errou muito tomando gol besta. Esse ano a gente se preparou. Graças a Deus fomos gloriados e fiz um pênalti, infelizmente. Marcão estava bem, superou, graças a Deus defendeu, a gente acertou. E vamos trabalhar. Agora o foco é os Invernados, né, que é uma grande equipe, vem de uma final. Acredito eu que vai ser um bom jogo e a gente vai buscar a vitória também pra poder concluir a classificação. Aí, irmão, tamo junto. Valeu, garoto. Falou conosco aí o craque Dal do time do Matro A. Essa entrevista foi em nome da Prefeitura Municipal, do prefeitário Mesquita. De Lopes Moda e de Lucas Farma.